É sinistro ver a cara da galera olhando pra gente, né? É muito bom. Eu mostrei os dentes pra um cara no sinal e ele saiu muito rápido. No início tudo é festa. Por quê? Tem uma hora que acaba? Bom, e agora? Agora a gente joga. E antes era o quê? Aperitivo. Prato principal, cadê? Com licença. Quem chegar primeiro no castelo, ganha uma unidade. O que seria exatamente? Fica sem fazer nada amanhã. Pode dizer, pense. Opa! Então eu vou ganhar. E como é que joga? Bom, aqui tem os jogadores. É meu. E agora? O roxo é da princesa. E eu quero qualquer um. Por que é dela? Porque eu quero. Eu preciso de água estrela pra chegar lá. Joga com vontade. Agua estrela, agua estrela, agua estrela, agua estrela, agua estrela. Eu vou ganhar, hein? Ah, pra quem não queria jogar. Se ela tirar fogo e lua, ela ganha o jogo. Caiu água. A gente nem viu. A minha fora do jogo. Eu sei. Bom, melhora-se, porque eu vou ganhar. Olha que eu também tô perto, hein? Acompanha, Tomás. Grande Tomás. É, só deu o vento, perdeu. Não. Ainda não. Eu posso jogar? Ok, ok. Estrela e lua. Tem que ser estrela e lua num dado e fogo e água no outro. Vamos lá. Princesa, fora do jogo. Pois. Vamos nós? Estrela e água, né? É agora que eu chego no castelo. Vai lá, vai lá. Ah, moleque, cheguei. O Mune. Mais do que o Mune. Amanhã, você pode dizer, pense pra quem você quiser. Até pra Miguel. Até pra mim. Eu vou ser mestre por um dia. Animado, hein, Miland? Morro de inveja, porque o meu Jack ganhou. Jack? É seu nome no jogo, lembra? Ah, minhas armas da Pilar. Eu sei lá como ela chama no dobrex. Estou aqui, ó. Você foi muito rápido, Jack. Eu sou rápido. Eu também. É, mas o Pense foi pra mim. Você foi muito bem hoje, Jack. E eu, um fiasco. Não. Você jogou bem. E agora? Hora de voltar pro mundo. Ah, já? É, amanhã tem mais. Vamos. Bom, todos são de salvos. Agora, vida real. Tirem as capas e eu acho bom todo mundo ir dormir. Isso foi uma ordem do mestre? Não, só um conselho. Mas a capa é só pra usar no jogo e o jogo acabou. Isso foi uma ordem. Boa noite pra vocês. Boa noite pra vocês. Boa noite. Boa noite. Você foi o mestre ou foi o Miguel? Acho que um pouco de cada um. E pode isso. Vem lá. Você vai andar de capa. Eu gosto de andar de capa. O jogo acabou. Não, pra mim. Vamos vir o rebelde? Tomás, deixa de onde. Vamos embora logo pro quarto? Não. Eu ainda quero me divertir. Ainda disso, meu filho. Vamos embora. Por hoje já tá de bom tamanho aqui, ó. Marinha. Vamos embora. Diz isso porque você ganhou nos dados, meu filho. Eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Tomás, amanhã tem aula. E daí? Você vai fazer o que aí sozinho? Andar por aí. Assustar umas pessoas, quem sabe. Nicolas, que essa sai. É uma criança mesmo. Isso ele é mesmo. Foi uma crítica? Não. Só uma consertação. Olha só, só espero que ele não se meta em nenhuma encrenque e babe nosso jogo. O nosso menino sabe se cuidar. É certo? E aí, vamos? Claro. Depois de meia-noite, o mestre é você. Eu sou o Dades. Gostei disso. Começando a gostar disso. É muito bom. E agora eu vou beijar a minha vampira linda, né? Claro que não. Por quê? Jura? Esqueci. Deixa eu ver o seu. Essa parte eu acho desnecessária. Eu gosto. Lembra, precisamos de sangue. E cadê a fonte? Não, ela não, hein? Claro que não. Tadinha da minha irmã. Uma humana. É. Verdade. Uma pobre humana sem graça. Ela. Conforme com o menino. Vai. Tadeza. Condenada a alimentar dois vampiros famintos. Deixa de ser chata, Pilar. É. Vou pegar vocês. Antes ou depois de achar o que perdeu. Não, é só uma pulseira, vai. Não. Ah, serviço. É o Aiki também. Foi da minha mãe. Anda logo com isso que tá ficando chato. Difícil, né? Você quis dizer. Não, chato mesmo. Diego, segura ela. Me ajuda. Pronto. Ela foi mordida. Sanguezinho ruim esse, hein? Vocês me pagam. Nessa vida, complicada. Vamos embora. Vem. 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 Eu tô ficando bege. Tô ficando giro. Ai. Você pediu. Vem cá. Ele vai ficar chamando ela de princesa o tempo todo? Vai. Eu já vou avisando que o Pedro não vai gostar nada disso. Ele supera. Tá dentro do jogo. A gente pode sair pra jantar depois do show. É, tem que ver a festa surpresa do Pedro também. Ih, rapaz. É verdade, tá chegando, né? Pois é, o seu. 18 anos. Carro? É no dia seguinte. Não vejo a hora. É. Nem eu. E nas férias que vem a gente pode sair pela Europa de mochila. O que que você acha? Oba, oba! Eu quero escolher o primeiro país. Deixa eu adivinhar. Hum? Itália. Como é que você sabe? Eu te conheço, né? Depois você vai querer ir pra França. Exatamente. Eu quero passar todas as pontes de Paris com você. De bike? De bike, a pé, na chuva, na neve, qualquer jeito. Não, mas tá verão, não é neve. Verão. É melhor ainda, né? Mas eu prefiro o frio. Então a gente faz o seguinte. A gente vai pra algum lugar aqui em julho e deixa a mochila pra janeiro. Muito longe de janeiro, né, Lu? Já é melhor. Olha, pensa. Pensa comigo. Até lá. A gente pode juntar mais grana. Ótimo! E em julho a gente pode ir pro sul. Combinado. Yes! Vem cá. Roberta, vamos fazer as malas porque eu vou voltar pra minha casa. É melhor você ir falar com ela. É melhor você fazer as malas. Aqui? Eu não vou sair daqui do colégio, Roberta. Eu vou sair daquela casa. Então, Eva, sabe o que é? É que a Roberta tá em semana de aula e se ela for agora... Ah, mas eu tô precisando dela. Pra quê? Eu já falei. Definitivamente é melhor você levar ela pro seu quarto e conversar com ela. Ah, claro. Mãe, vem comigo, vem. Ai, eu vou pegar. O que foi dessa vez? Como que que foi? Ele disse não por quê? Ele disse não? Você cansou de brincar de casinha, foi? Eu não brinco de casinha, Roberta. Eu estava lá toda dentro do casamento. De uma hora pra outra, você decidiu que queria ir embora. Ele não está falando comigo. O que que você fez, hein? Defendi a banda de vocês. E? E botei ele pra dormir no quarto de hóspedes. E? E o que, Roberta? Ele foi. E deve estar dourando, né? Porque não passa na porta do nosso quarto. Aí você resolveu ir embora e veio me contar. Eu preciso fazer as malas. Tem muita coisa lá. Eu tenho muita roupa, né? Você sabe. Você também, apesar de fazer essa linha, não ligo muito pro que eu vi. Mãe! O que foi? Procura uma terapia. Eu faço, Roberta. Troquei de terapeuta, é claro. Porque aquele homem era um saco. Você quer uma coisa assim, mais na linha meditação? Mãe! O que foi, Roberta? Eu tô aqui. E vai voltar pra casa. Calma, não vou mesmo. Ok. Vamos voltar? Vamos lá. Mas vai fazer só sua mãe. Roberta! Eu cansei de ver você fugindo de problema. É só uma coisa começar a ficar um pouco estranho e você cair fora. Roberta, eu sou... Não sou assim. Sempre foi. E quer saber, mãe? Eu preciso de uma mãe. Não uma amiguinha sem bússola. Filha! Exatamente. Filha! Você vai voltar pra nossa casa. Você vai se resolver com o seu marido. E você vai procurar uma terapia tarde a preta. Roberta! O Franco! Ele é o homem da sua vida. Ele te ama de verdade. Ele faz tudo por você. E ele quer tirar a lista da banda? O problema dele e dela. Fica fora disso. Não consigo, Roberta! Não consigo! Cada hora ele fala uma coisa! Essa é a convivência com você, né? Ai, eu vim aqui procurando um pouco. E você encontrou uma filha que te ama. Só que eu não aguento mais ver você assim, fora da sua casinha desse jeito. Cansei. Exagerei? O que você acha? Eu volto pra casa? Mãe! Ai, tá bom! Tá bom! Eu vou procurar o meu terapênto e vou falar com ele, não com você! E vai voltar pra casa. Dentro e fora. Ai, o Roberto me deu uma abraça! Olha ali quem vem. Ai, que história é essa de roubar minha namorada, mulher? Relaxa, Binho. O que foi, cara? Não foi nada. É claro que foi! A minha bolseira? Ela vai voltar pro lugar, não se preocupa. É, foi só uma brincadeira. De péssimo gosto. Gato, por que você não pega o ganho do teu tamanho? Olha só. Eu não quero brigo. Eu quero. Vai brigar sozinho, então. Ei, pra que isso tudo? Vocês que começaram. E vocês piraram geral. E aí, vai fugir ou vai apanhar? Nenhum dos dois. Você tá com medo? Não. Você tá confundindo o jogo com vida real. Não, vocês que tão passando os limites. Então por que você não faz o seguinte? Dá o troco na hora do jogo. Aqui, agora, nós somos amigos. Grandíssica, eu sou teu amigo, Diego. Eu pensei que vocês queriam jogar. Eu jogo do meu jeito. Tá na cara por que o Miguel não convidou vocês. E quem disse que eu quero jogar com ele? Acorda! Ele tá manipulando vocês. Isso a gente é que sabe. Eu não falo assim com ela, hein? Vocês não toquem mais na pilar. Claro. Festa, sempre. Ele merece. É. Eu não sei, mas é uma boa ideia. Não confunde as coisas, princesa. Ei! É, ele é o nosso amigo ainda. De vocês pode até ser. Meu, eu não sei mais. Mas se vai ter festa e não se fala mais nisso. Tudo bem, mas onde a gente vai fazer uma festa pro Pedro? Na minha casa, claro. Acho um lugar mais neutro. Neutro? Eu não quero uma festa pro Pedro na minha casa. A casa é minha também, tá? Ei, meninas! Não é pra brigar, é pra ser divertido. Ela começou! Eu tenho uma solução. Tá esperando o quê pra dividir com a gente? Por que que a gente não faz a festa lá em casa? Meu papai Jonas ia adorar. Ele é um fofo. Fala sério, Tomás. Não. Alguém tem uma ideia melhor? Não, eu tenho. Aquele barzinho, quando a gente tocava. Não, nada disso. O festa surpresa tem que ser. É a casa da pessoa. Peraí. Do Pedro? Quem mais? A gente vai fazer uma festa na casa do Pedro? Não, não. Aqui é pequeno, não cabe. Não dá. Não, não cabe. Tá decidido, vai ser na minha casa e não se fala mais nisso. Que é a minha casa também, lembra? Tá bom, eu faço na minha parte da casa. Hum, chato, hum. Negócio, opa, gol. 2x0. Foi 3. Foi 3x1. Entendi. Mas foi no último outro segundo. Pode criar. Quem jogou? Que que foi, gente? Que foi o quê? O que é? É, o que é? Futebol. Futebol. É, nada, a gente só tava... A gente tava aqui jogando conversa falando sobre futebol, né? É, jogando conversa fora. Fora. Tá, tudo bem. Mas se vocês estavam falando da minha festa, ou alguma coisa parecida, vem sabendo que eu não quero nada, tá? Amor, é bom. Mas... Caraca, Bia. O sinal tocou. Mais 10 ou 15 minutinhos e a barra vai tá limpa lá fora. Cadê o Tomás que não chega? A gente já tá numa missão. Ah, tá? Vai nos encontrar na sala de estar. Eu quero julgar. Eu também. O que a gente vai fazer hoje? Você tem imunidade, Diego. É, eu já usei, né? Anda com isso. É, vamos logo. Tem que respeitar o conde. Pense. Mudar as mesas da cantina e invadir dois quartos. Um de menino e um de menina. Todo mundo junto? Ele disse pensem, no plural. Eu ouvi. Vamos? Pensem. Trazer de cada quarto uma peça de uniforme. É sério isso? Eu vou invadir o quarto da Maria e trazer todo o uniforme dela? Vamos? Você vai junto? Não quero que você corra risco. E aí, dá pra ser? Tá difícil? Vamos lá? Você é uma vampira muito aflita, minha. Não, eu também quero ação. É, muito papo, conde. Podemos? O melhor é pra cantina ter medo. Não, 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 não. Vamos dividir o grupo. Eu vou dividir. Nada disso. Coisa todo junto. Não discute com ele, Tomás. É, quem é que tá discutindo aqui? Então, menina entra no quarto de menina, certo? E vocês não sabem jogar. Claro que não é a primeira vez. É, exatamente. Explica de novo que quando você dispense, o jogo começa. A gente sabe. E você já viu o vampiro conversando desse jeito? Eu nunca vi o vampiro. Ele tá querendo dizer que a gente tem que ficar dentro do personagem. Eu fiz pra vocês? E qual foi? Tá contra? Não, ela quer que a gente jogue direito. Olha, você tem a dó. Eu também quero. Não vale defender o personagem. Quem tá defendendo o personagem? Não sei, Tomás. Mas eu tenho que falar alguma coisa, senão eu sempre fico muda. Que horas você tem que ficar muda? Eu sou a que fala menos, tá? E ganha ponto? Quem falar mais? É, claro que não. Eu também sou a que fala menos. Miguel. Chega de conversa. Cantina. Ação. Exterminar o vampiro-chefe. Você sabia que ele ia comandar outro grupo e não me disse nada? Atacar o líder. Estamos preparados. A alho, cara. É lenda. Lenda por quê? Porque é. E vocês decidem o que é lenda e real? Faz parte do jogo. Se liga na energia. Eu tô ligado que alho nenhum vai me pegar. É, passa duas cabeças pra cá, então. É, eu aproveito e faço um espagueti ao alho e óleo. O alho estaca, gente. Bobagem isso, cara. Bobagem, você até dá do mole, pode. Perdeu. Larga ele. Ah, tadinha. Tá com medo de perder o irmão. Ei, é jogo. Ataca? Se for agora. Peraí, peraí. Acendo nada? A gente tem poderes. Você acha que eles dois vão saber jogar? Eu vou atacar e defender o líder. Eu também vou. Muito papo e pouco som. Vamos, bora? Mais um passo e eu acabo com o conde. E se a gente não atacar, o que vocês vão fazer com ele? Vamos acabar com ele, Lugo. Lugo? É o meu nome, cara. Vamos acabar com o conde. Isso, acabe com o conde. A gente parte pra cima de vocês com tudo. E tem mais vampiro que idiota aqui nessa sala. Quem é idiota? A gente vai levar o conde. Quando a gente tiver em segurança, eu solto ele. Vai garantir que vocês não vão atacar. E por que a gente vai acreditar em vocês? Diferente da raça de vocês, os lobos não mentem. Hoje vocês perderam pros lobos e pros caçadores vampiros. O Theo e o João estão tentando segurar o grupo. Mas nós somos melhores que vocês. Ele foi marcado. Marcado? O conde foi marcado pelo lobo. Ponto pra gente. Esse jogo não tem ponto. Não, o teu, o nosso tem. Leva. Isso não vai ficar assim. Claro que não. O jogo acabou de começar. Vamos. Oi. Vai, fecha a porta aí, vai. Oi. É a saudade. Deixa de onda. Você tá aflito com alguma coisa. É, pior que você me conhece muito, né? Fala. Então, eu... Eu quero marcar um encontro com você. Como? O encontro. Mas a gente tá junto. Não, tudo bem, mas eu quero um encontro. Isso aqui é o quê? Eu marcando onde te ver hoje à noite. A gente já não ia se ver. Huberto, eu não dificulto. Ok, ok. Encontro marcado. Sem jogo e sem banda. Assim eu tô ficando com medo. Você? Hã? Eu duvido. Tá curiosa. Espera. Tá, onde é que você quer? Eu vou mandar um bilhete pra você. Gente, você tá muito misterioso. É, você gosta que eu sei. De você? Muito. De mistério. Para com isso. Ou eu vou te torturar até você me dizer o que é. Mas eu não conto nem morto. Não conto, me conto. Não, não. Não posso contar. Não posso contar. Oi. Oi, 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 oi. O que foi? Nada, eu tô observando o ambiente, de uma forma geral. Pedrão, fala. Como é que vai a vida? Tudo bem? Até agora tava, né? Ontem foi demais. Foi incrível. Esse jogo tá cada vez melhor. Eu tô amando. Eu confesso que demorei pra entrar no clima, mas agora eu tô achando tudo de bom. É, eu até toparia outra rodada. Ih, já vai começar a palhaçada de novo. Menos, Pedro. Até porque o jogo não rola assim. Ah, é. Tem que ter essa parada de mestre, né? Aí todo mundo fazendo o que o mestre manda. Super autêntico. Pior que é mesmo. Pra quem se permite entrar no jogo. Eu já falei um milhão de vezes que eu não vou entrar nesse jogo ridículo. Dá pra ter um pouquinho mais de respeito ou tá difícil? Ah, tá. E você tá se respeitando por acaso? Ei, jura que você vai entrar nessa? Eu tava quieto no meu canto. Vocês começaram a implicar comigo e me provocar. É a desculpa predileta dele. Feliz e menos também, né? Nada é ver esse clima, vai. Ih, que clima, Carla? Não tem clima nenhum. Ontem o jogo foi revigorante. Nada me atinge. Não, é. Eu até andei de capa pelo colégio. Foi legal pra caramba. É, foi legal. Foi legal, mas o mestre não sabe que você desobedeceu. Ih, já tá rolando em subordinação. Mas, Diego, você sabe que o jogo já tinha acabado há muito tempo. Vamos dar de assunto? Vamos? Vamos, vamos. Mas, Pedro, na boa, você tinha que estar junto com a gente, Inésio. Não, eu tô muito bem fora desse jogo maluco de vocês. Sem adjetivos, por favor. E sem esquecer o que foi que trouxe a gente aqui. E foi, tipo, o que mesmo? Uma certa aula no ano passado. Aula de quê? Do Vicente. Vocês não lembram o que ele falou? Sobre... Ser rebelde não é, resumindo o que todos disseram, ser do contra. Não é só dizer não ao que foi estabelecido. Não é fazer o contrário só porque é o contrário. Como não? Não. Ser rebelde é discordar de uma regra imposta só porque ela foi imposta. O problema não tá na regra, mas na imposição. Peraí, peraí. Vicente, agora eu já não tô entendendo mais nada. Ser rebelde é discordar da autoridade pela autoridade. Você pode ser rebelde, seguir as regras, porque concorda com elas. Ah, Vicente, mas isso não é ser rebelde não. Calma, gente. Eu não disse que ser rebelde é aceitar tudo. Eu disse que é não aceitar uma coisa só porque ela foi imposta. Ser rebelde é pensar. É agir com a própria cabeça. Não é discordar da autoridade, é questionar a autoridade. E isso são duas coisas bem diferentes. Será que a gente perdeu o foco? Eu acho que o Pedro tem razão. Eu não acho. Não acho que a gente tenha perdido o foco. Claro que perdeu, Tomás. Claro que não. Tá tudo normal. A gente continua ensaiando, continua com a banda. Você entendeu o que eu falei. Não, não entendi. Se você acha que ser rebelde é só ir lá ensaiar com a banda, tá errado. Tem a vida. Continua. Lembra disso? Não, não, mas não é isso. Tá tudo normal, tá tudo normal. Morri, você acha que... Você tá comigo? Eu não. Princesa, me daria uma resposta comigo? Você tem. Você tá comigo? Faz parte do jogo? Eu não jogo com você. Ei, ai, ai. Todo mundo no seu canto hoje. Vamos pra nós? Não, você eu vou pra qualquer lugar. Então ela confessou que tava afim de você? Não, ela disse que queria. Mas nada de paixão, sabe? É, eu tinha sacado. E você não ficou com ciúmes? Não, eu confio em você. E também a gente não vai brigar porque uma garota te achou gato. É, segundo ela, o mais gato de todos. Só que ela acabou afim do Pedro, né? É, eu também saquei. Com a gente vai ser diferente. Com a gente já é diferente. Nada de acabar namoro por causa dos outros. Eu já fiz isso e é muito bom. É, isso é coisa de novela, né? Os protagonistas precisam ficar separados porque... Protagonistas, é? É, ué. Ué, a gente é protagonista da nossa vida. Pelo menos, eu acho que é. Ah, que lindo isso. Não, não. Lindo é você. E eu não canso de dizer isso, sabia? Ótimo. Porque eu não canso de ouvir. Você acha que a gente passa pouco tempo junto? Ah, não é uma questão do quanto. De como. Verdade. Pode ser pouco, mas é de qualidade. Você é o melhor pra mim. Eu não canso de ouvir. Obrigado.